Todo dia tem um show ao vivo no seu vídeo. Os bastidores, novidades, curiosidades, emoção, diversão e Mônica e Horta. Sim, eu sou a cereja do bolo. Ela dança, ela canta. O sol! Sensualizei. Cara de modelo. Hoje. A gente joga esse tricô, aí você joga uma calça, joga o sapato. E ficaria livre na ajuda da paz, né? Depois do Jornal Hoje. Um beijo pra você que sonha comigo. Nunca terá, mas o sonho já é válido. Um beijo pra você.